Fala galera, beleza? Vou fazer um vídeo rápido aqui que estão me pedindo bastante Eu vou aproveitar aqui, fui lá lavar o carro, o carro tá limpinho e vou fazer esse vídeo aqui A respeito sobre o consumo do ponto, bastante gente tem dúvida aí, quer pegar um ponto O Sporting, que é ele, o Black Motion, são os mais legais né galera Então deixa eu focar aqui, na faixa de 5.6 na cidade tá galera, esse consumo no álcool Esse aqui é o motor 1.8 da GM, o Power Trend E ele faz essa média aí, ele não faz mais que isso tá galera É mais ou menos aí nessa faixa aí de 5.5 a 6 Depende do pé do motorista aí, mas é nessa faixa aí Ele tá com o ar ligado, a gente, eu costumo andar bastante com o ar ligado Na minha cidade faz bastante calor Mas é em torno disso aí tá Na pista ele faz 10 tá galera, no álcool Eu acho um consumo legal Na cidade eu já acho um pouco pesado, porque ele é um carro pequeno né, um carro leve Mas assim, os motores GM são beberrões mesmo né, não tem jeito É isso aí, mas é um carro legal, é um carro que tem um torque legal Ele é bem esperto Beleza? E a respeito do motor e-torque, o Punto um pouquinho mais novo que esse Ele tem já o motor e-torque 1.8 16 válvulas Eu preciso confirmar com a galera do Clube do Punto Mas é mais ou menos ele faz um quilômetro a mais tá galera Então ele deve fazer em torno aí de 6.5 na cidade É... E uns 11 na pista Mais ou menos por aí, não deve A regra não deve fugir muito disso, tá bom? Mas era só pra registrar Esse vídeo pra registrar o consumo dele E eu vou aproveitar e fazer uma esterninha do carro aqui Aproveitar que ele tá limpo Beleza? Então é isso aí Quem tinha perguntado das lâmpadas Eu até fiz um vídeo, mas quem não viu É... Sobre as lâmpadas né, os LED E a super branca da Tech 1 É... Não fica aceso no painel tá galera A lâmpada Pode ver que ele tá com os milhas ligados ali O farol ligado Mas não acende no painel Aproveitar que o carro tá limpo E fazer essa esterna dele As lâmpadas ligadas aí de dia Beleza galera? Vou encerrar o vídeo por aqui Abraço a todo mundo Falou, tchau, tchau E aí E aí